Fala galera, beleza? Então galera, hoje eu vim mostrar pra vocês Vou levar lá a platina Pra dar mamar pro bezerrinho dela Aí a pretinha A dama Machado e a rainha ali pra cima Vou levar ela lá agora pra poder dar mamar a ele Bora platina O matinho aqui tá bem alto ainda Mas elas tão rebaixando ele bem Bom A medusa tá lá embaixo Ó o pratinho E é isso aí galera Galera eu vou levar ela lá no curral agora Já já eu volto mostrar mais pra vocês Vou levar ela lá agora Já já eu volto mostrar mais pra vocês Ó que chega no curral Aí galera Chegando aqui no curral Ah dá um dia assustadinho Mas é tranquilo Tá esperando o passo dar uma brotada Pra poder deixar eles aqui de novo Mas eu vou deixar ela só Com bezerrinho ali até meio dia Agora Que aí fica mais fácil de Até meio dia, até três horas Que aí fica mais fácil de mexer com ela Que aí é só tirar ela de lá do pasto Platinho Vem Vem platinho Vamos amar neguinho Vem Bom Não vai pôr já pra ele agora Aí Deixar ele mamar bem agora É a primeira cria dela também Primeira vez que ela pare Mas ela é uma 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 nuvilha que não vai ser muito boa De leite não Ela vai dar um só No máximo Seis, sete litros de leite Tô tirando apenas Uns quatro litros E o resto Deixando pro bezerro O bezerro ficar bem Criadinho Aí Aí é provável Que lá pro terceiro mês Já solta ele Pro passo com ela Porque A partir do Ela tem 60 dias Pra poder aumentar o leite Depois Dependendo do tanto Que aumenta A partir desse tempo Aí ela já começa A Diminuir o leite Já começa a diminuir As outras Que são melhores De leite Elas conseguem manter Um tempo a mais Igual a A rainha mesmo A rainha A dama A Samira E a caravela Elas são Vacas de Oito litros de leite Oito De oito a dez litros De leite A rainha E a dama Deu uns Dez Dez e pouquinhos Dez litros E poucos De leite Aí agora Com A rainha Com onze meses De bezerro E a dama Com dez meses De bezerro Tá dando Na média Seus Sete Oito litros Então segura Bem mais tempo Agora Essa aqui Vai ser com a medusa Mesmo Medusa Deu cinco litros No máximo O máximo dela Foi cinco litros Na primeira cria Aí no terceiro mês Ela já tava dando Só três litros Acabei soltando Ela pro passo Como mostrei pra vocês Essa aqui Provavelmente Será a mesma coisa Ele pro terceiro mês Já solta ela Aí agora Que a medusa Vai segundar Quando segunda Já aumenta Mais o leite Acho que aumenta Mais ou menos Uns vinte por cento Do leite Vamos ver Se ela vai aumentar Mesmo Se ela realmente Aumentar Aí ela vai Aguentar mais tempo Né Agora se não aguentar Ela é Vaca de corte Mesmo Ou então Matriz de criabeziro Aí eu vou deixar Ele mamar Aqui à vontade Depois eu volto A mostrar mais Pra vocês Aí essa vaca Aqui é boa Mais pra criar Bezerro Essa aqui É a medusa Vamos ver agora A hora que a medusa Segundar O tanto de O tanto de leite Que ela vai dar Essa aqui Tá boa Pra colocar Com Boi holandês Tirar Gusolando Que aí já Já vem Melhor de leite Mas é isso aí Galera Já já Eu volto Mostrar mais Pra vocês Talvez o Pelé Vai cruzar Com ela Não sei Quando que ela vai Sai no cio Se ela vai demorar Sai no cio Ou se ela vai Ser rápida Sai no cio Aí o que vai ser Boa de leite Vai ser só Se a filha dela Se for do Pelé Ainda Também Não sei Se ela vai Pro corte Então Tem que ver Com Meu tio Que vai decidir O que vai fazer Com ela E é isso aí Vou deixar o bezerro Mamar aqui E já já Volto Mostrar mais Pra vocês Aí galera Já terminou De mamar Deixa ela sair Agora Aqui Vamos Platino Vamos Muxou bem Os peitos Dela E como Eu falei Com vocês Chuveu Direto Olha como Que o curral Tá todo Cheio de Lama Só tem Esse pedacinho Aqui Pra me tirar Leite A bezerra Encheu A pança E é isso aí Galera Se você gostou Do vídeo Deixa o seu like Se inscreve no canal Clique no sininho Pra ativar as notificações Deixe seu comentário Deixe umas sugestões De vídeo E é isso aí Até o próximo vídeo Vou deixar ele aqui No curral agora Pra Poder Decorar esse umbiguinho Dele mais rápido Aí depois Ele já pode Ir pro pasto Olha Ele tem costume De ir pro pasto Ele já tá Doidinho Quero ir lá pra fora Mas é isso aí Até o próximo vídeo